Inspiração dos meus sonhos 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 Eu tô pensando em você e me diz o que eu quero te dizer, vem pra cá Eu vejo que juntos estamos em te falar, mas uma vez que te amo, eu sei Eu tô pensando em você e me diz o que eu quero te dizer, vem pra cá Eu vejo que juntos estamos em te falar, mas uma vez que te amo, eu sei Eu tô pensando em você e me diz o que eu quero te dizer, vem pra cá Eu vejo que juntos estamos em te falar, mas uma vez que te amo Mais uma vez que te amo